O mês de abril deve ser o mês mais chuvoso ainda do que o mês de março. Aqui no Piauí, principalmente, inclusive o estado, está com dois alertas de chuvas intensas. Apesar da boa notícia em relação a mais chuvas, a Defesa Civil também está fazendo um alerta aos banhistas com relação aos afogamentos, que foram muitos este final de semana. O mês de abril chegou e, com ele, a previsão deve ser de muita chuva em todo o estado. O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu alerta para os próximos dias, ou seja, previsão de mais chuva, segundo o climatologista Uerton Costa. O mês de abril é o segundo mais chuvoso da temporada, este modo tradicional, em que pese a condição de anormalidade, de irregularidade do período chuvoso, abril sinaliza com chuvas. A gente vem acompanhando a previsão meteorológica e vem acompanhando a previsão climática, ou seja, aquela que é imediata e aquela que é de longo prazo. Em ambos os cenários, apontava que abril poderia surpreender. De tal forma que a gente já tem aí para essa semana alguns temporais. Esses temporais vão se distribuir por boa parte do território, principalmente o sertão. A gente já teve agora uma chuva muito intensa na micro região de Picos, provocou inclusive o colapso de um pequeno reservatório, de uma pequena barragem de Massapê. E estão esperados volumes expressivos, principalmente as próximas 48 horas, na mesma micro região. De tal forma que a gente tem uma preocupação adicional com essas áreas, porque são áreas de barreiros, pequenos reservatórios, são áreas que todos os sistemas de reservatório já estão transbordando e são muito vulneráveis. Em meio a esse período chuvoso que deve continuar no Piauí, alguns cuidados são fundamentais, como por exemplo o risco de choque elétrico, deslizamentos de terra e quedas de árvores. Assim também como os banistas que devem ter cuidado nessa época do ano. Segundo os especialistas, alguns cuidados são necessários. Cuidados que infelizmente não tiveram os irmãos gêmeos Breno e Bruno, de 16 anos. Os corpos dos adolescentes foram encontrados nas águas da barragem do Sossego, zona rural de Barras. Também durante o fim de semana, foi encontrado o corpo na barragem do Estreito, no município de Francisco Macedo, de um rapaz identificado como Fabrício Dantas de Carvalho, de 18 anos. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra os banistas comendo e bebendo enquanto o IML estava a caminho do local para recolher o corpo do jovem. Olha, a gente precisa que as pessoas internalizem uma conduta de prevenção, uma conduta de prevenção ao risco. A gente está com uma campanha muito bonita e essa campanha está chegando, claro, lentamente nos municípios, mas ela vai incorporar todos os 224 municípios. Mas é fundamental que as pessoas tomem atitudes preventivas. Nós tivemos aí jovens que tiveram a vida ceifada por um descuido, por uma atitude imprudente. A gente precisa entender que neste período chuvoso, as águas se tornam atrativas, mas elas se tornam mais perigosas. Então, são duas famílias, principalmente de ontem para hoje, que estão chorando a perda de seus entes queridos, mas a gente se solidariza com essas famílias externas, o nosso pesar, do governo do Estado. E o que a gente tem a dizer é que nós vamos para cima, o Estado do Piauí, Corpo de Bombeiros, Secretaria de Turismo, Defesa Civil, os municípios, a gente parcerizou com a PPM, essa campanha vai avançar. Vamos reforçar em José de Freitas, vamos para Nazária, vamos para Bocaina, vamos a Peripiri, vamos visitar toda essa faixa ribeira do Rio Parnaíba, que é usada com bauneabilidade como potencial de banho, para que a gente possa garantir que as famílias vão ter essa sensibilização e essa atenção por parte do Estado. Pois é, ao longo desse mês inteiro a gente tem falado da campanha Banho Seguro, que está desenvolvendo algumas ações de conscientização, porque a gente tem que contar com a conscientização também, o bom senso, a análise ali dos perigos que podem estar eminentes. Gente, mas eu não tenho como deixar de comentar. Por favor, equipe, coloca a imagem daquela cena do balneário, aquele corpo ali do lado, e as pessoas bebendo, comendo, tomando banho, se divertindo, como se nada tivesse acontecido. É impressionante a banalização da vida que a gente tem hoje em dia. Essa imagem chocou muita gente, viralizou nas redes sociais e causa de fato, assim, uma revolta. A gente fica se perguntando, gente, ninguém deu a mínima para isso, as pessoas continuaram festejando. Normalmente, já dizia a Bíblia, não é? O amor de muitos esfriará. Parece que a gente já vive esses tempos, infelizmente.